Tá chegando a hora, meu irmãozinho, né? Mais uma vez, Sapezal traz muitas novidades aqui para a grande festa que vai acontecer depois de muito tempo. É a exposição de Sapezal. Emersão, já vamos falar com vocês sobre os preparativos respeito do rodeio, os camarotes, que nós podemos já falar, adiantar para a população. Bom dia a todos. Podemos adiantar que vai ser uma grande festa, onde a gente começou esse trabalho o ano passado, junto com a Prefeitura Municipal, o Sindicato Rural, onde vai estar instalado uma das maiores estruturas já montadas aqui no Sapezal, onde vai ter 96 camarotes para a população comparecer no camarote, uma arquibancada com mais de 110 metros de comprimentos, uma arena super, conforme as legislações permitem, e o rodeio, o rodeio, sem sombra de dúvida, um dos maiores rodeios da região. Nós já estamos com a equipe toda montada, contratada, três boiadas para dar o espetáculo para o animal, o oito segundos. Vamos ver os peões que vai estar nessa nova exposal em Sapezal. Tá, mas voltando ao assunto de camarote, ainda tem camarote para ser vendido? Como é que vai funcionar o sistema de camarote? Bom, o camarote a gente está pegando patrocínio nas empresas e onde já estão adquirindo os camarotes. Nós estamos já com 60% do camarote já comercializado em patrocínios, então ainda resta 40% ainda para ser comercializado. Bom, então a festa não pode parar? Não, sem dúvida, vai ser uma grande festa, um grande show, um grande espetáculo. E convidar toda a população de Sapezal que venha na quinta-feira já na abertura do rodeio. E lembrando que o rodeio vai começar na quinta e vai terminar no sábado. Então a abertura do rodeio na quinta-feira, a sexta-feira a semifinal e o sábado a grande final do rodeio. A gente fica muito ansioso, a sociedade cobre a gente bastante deste evento, então a prefeitura está fazendo a parte dela, nós estamos fazendo a nossa e graças a Deus estamos tendo o apoio, agradecer aos empresários que estão acreditando na festa, que sem eles a gente também não ia conseguir realizar. Então a gente está bastante animado a ser uma festa muito grande, com muita qualidade, segurança e prazer. O importante de tudo isso é que teremos aí os portões abertos, sem cobrança de entradas no parque. Isso é importante para a população, né? Isso é importante também, isso é possível com a parceria da Polícia Militar, Polícia Civil, Governo do Estado, eles estão dando um suporte, aí vai vir a Polícia Montada, vai auxiliar a gente na segurança, nessa questão de abrir a portaria. Com certeza vai ser um sucesso e um diferencial para o Sapezal, que não é para qualquer lugar que a gente pode fazer isso. E o parque, no modo geral, como é que está a situação do parque? Os preparativos estão quase prontos? É, nós estamos finalizando as aprovações de bombeiro, a parte elétrica, a manutenção, olhando a estrutura, estacionamento. Então, está dentro dos conformes. Agora, chegando nos últimos dias, 30 dias para o evento, é bastante corrido, mas estamos firmes, como sempre. E o convite especial para a população, não só de Sapezal, como toda a região? É, essa festa é sem o povo, sem as pessoas do Sapezal, as vizinhanças, a gente quer mostrar o Sapezal para a sociedade, mostrar coisas novas, tecnologias novas, além dos eventos na questão de shows, né? É trazer aí para o pessoal buscar capacitação, quando eles verem que existem máquinas, que as pessoas precisam continuar estudando, precisam continuar se preparando, que a tecnologia está aí, se não estudar, a gente não vai se adequar ao futuro do Sapezal. E o futuro do Sapezal é tecnologia de precisão, agricultura moderna, a mais moderna do mundo. Todas essas máquinas vão estar presentes no dia? É, todas confirmadas, já todas as empresas de máquinas pesadas, agrícolas, de construção, talvez até alguma exposição de animais, aí se a gente está conseguindo, tentando integrar nessa festa. Pronto, né? Os shows estão contratados, estão confirmados os artistas. Nós temos aí, dia 28, a abertura da Sapezal, com Nayara Azevedo, no dia 29, o show do Teodoro e Sampaio, dia 30, nós temos duas atrações nacionais, que é o show do Luan Santana e a bonde do forró, e no dia 31, no domingo, para finalizar a festa, nós temos o show gospel, que é a dupla Daniel e Samuel. Então, assim, o prefeito tinha o desejo de fazer uma festa gratuita para a população de Sapezal, e foi nesse sentido que ele fez a parceria com o Sindicato Rural, e a festa está aí, vai acontecer agora no final do mês que vem, no final de julho, e é gratuita. A entrada aqui no parque de exposição, ela é franca. A população vai ter quatro dias de festa aí, sem pagar nada, para adentrar o parque e assistir shows nacional de grande porte. Então, é importante que a população esteja presente nesses dias de exposição em Sapezal. Até por isso, há quanto tempo a gente não vê uma exposição assim, a nível nacional, aqui na cidade de Sapezal? Exatamente. Nós tivemos aí pandemia, e que judiou um pouco dos atrativos, ficamos dois anos sem ter festa, sem ter shows praticamente, ficou parado, e agora volta aí a todo vapor. É o momento da população prestigiar. E nós contamos sim que a presença desse público venha, valoriza, prestigia, que é para vocês e é de vocês. A cidade de Sapezal é de quem mora aqui. Então, quando a prefeitura entra numa parceria para fazer uma festa dessa, é para a população. Claro que vai ser muito bem-vindo os outros municípios, mas a gente pensa principalmente no nosso público local.